Fim de semana começou violento aqui na capital. A polícia registrou uma chacina no Cochipó. Criminosos invadiram a kitnet, encapuzados, executaram os moradores a tiros. Abre a imagem para mim aí. Veja, num quarto, três corpos sem vida. Luciana esteve lá e conta os detalhes. O triplo homicídio aconteceu por volta de 3h30 desta madrugada no bairro Nova Esperança 3, em Cuiabá. Vizinhos à área relataram à polícia que ouviram vários disparos com arma de fogo. A guarnição da pena então pediu reforço e se dirigiu até o local. Quando os policiais tiveram acesso à kitnet, se depararam com três homens caídos. O SAMU foi acionado e os socorristas fizeram a identificação. Os três homens já haviam morrido. De acordo com um relato ainda das pessoas que moravam ao lado da kitnet, eles disseram que, no início desta semana, quatro homens foram até a kitnet, já que lá moravam dez pessoas. Seriam todos homens e vendedores de tapetes artesanais. Alguns disseram que eram de São Paulo. E a polícia, no caso, ou então essas pessoas que não se identificaram aparentemente, esses quatro homens, eles indagaram o tempo todo se aquelas pessoas que moravam na kitnet pertenciam a uma facção criminosa, ao PCC. Todos negaram que participavam da sigla. No entanto, os homens então foram embora, não houve discussão. Só que aí, depois, no final da semana, aconteceram as três mortes. As vítimas são Davi Pereira Jesus Santos, de 25 anos, Nicola, do qual ainda o sobrenome não foi identificado, e Eliomar Pereira Vital, de apenas 25 anos. Portanto, agora o caso é investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa. O Xenagavilha, para o Cadeia, neles. Jason 핵os. Vamos lá. O Xenagavilha, documentation. Pois foi, antes você vai.